Oi galera, tudo bem? Bom, estamos chegando no fim dessa semana quase, tá? Falta poucos dias pra termos a atualização terça-feira, dia 4 de abril, da Saika, onde ela vai estar chegando junto com várias coisas, tá? Então, vocês tem que aproveitar essa campanha, tá bom? Que dura só mais 5 dias, que tem a redução de apenas caixas diárias, tá? É... eu tenho aqui muito coisa pra fazer ainda, já já eu pego isso daqui. Olha que interessante, ouro, tá? Então, hoje, é... hoje é quarta-feira, tá? Então, quarta-feira é ótimo pra vocês gastarem os APs aqui, não as seringas de AP, tá? Vou mostrar pra vocês a diferença. Aqui, ó, temos diversos itens que dá AP. Temos as seringas, temos suco de limão, café, chá e também isso daqui, que são os suples, tá? Os suplementos de AP, tá? Então, tudo isso daqui vocês vão guardar, vocês não vão gastar, porque não precisa gastar. Olha só o tanto de AP que vocês vão gastar aqui só, ó. Olha, vocês vão gastar só 30. Tá vendo? Só 30 que você gasta. E hoje, farm muito hoje, tá? Loguem de uma em uma hora, vão entrando. Juntou 30 AP, já gasta no gold. Tenham muito gold. Por quê? Como vai chegar a Saika, você vai ter que upar ela. Você vai gastar gold pra upar ela. Se você não for adquirir ela no lançamento, for esperar duas semanas, mesmo assim você tem que juntar gold. Por quê? Porque semana que vem vai ter uma campanha, um evento, aonde... Você lembra desses eventos? Que você vem aqui na loja, teve no Natal. E você faz as missões diárias, ou missões de quest, e você ganha um item de Natal, que era aquela folha de Natal. Vocês lembram? Daí com aquele item, vocês trocavam por itens da loja que tinha aqui embaixo, de Natal. Então, semana que vem, após a atualização do dia 4 de abril, vai chegar também uma loja, aonde vamos pegar pétalas de flores de primavera, tá? Aqui nas quests, tá? Elas vão estar dropando aqui. E com essas pétalas de primavera, nós vamos trocar por itens na nova loja temporária que vai estar aqui, ó. Em Miss, que ela vai estar aqui embaixo. O que vai ter nessa loja? Bom, nessa loja vai ter... É... Vai ter... É... Pra comprar fichas de invocação, de gacha comum. Vai ter Crystal Mirage. Isso daqui, ó... Vai ter isso daqui. Cadê o Crystal Mirage? Aqui, ó. Vai ter Crystal Mirage pra comprar. Vai ter também voucher de gacha. Voucher de gacha UR, aonde eu acho que você pode escolher entre Arma UR ou Suporte UR. Eu sempre aconselho vocês a escolherem suporte UR sempre, tá? Porque Armas, mesmo não conseguindo pegar UR, tem a de Arena ainda que ela super se encaixa em qualquer modo do jogo pra você, tá? Bom, tendo em semente, saibam que o evento vai durar pouco, então você vai ter que ter muitas recargas de AP. Por isso que eu falei pra vocês guardarem todas as recargas de AP que vocês tiverem, tá? E aproveitar hoje pra farmarem todos os recursos possíveis, principalmente Gold, tá? Porque Gold você gasta pra upar Magatama, pra upar Suporte, pra upar Arma, pra upar Personagem, pra craftar lá nas fábricas, nos laboratórios. Até pra jogar Beto, é... aqui, ó. Battle Arena. Battle Arena. Aqui, ó. Você gasta Gold também, ó. Tá vendo? Pra... aqui, ó. Pra aumentar o ponto você gasta Gold também. Entendeu? Nossa, aqui eu ganho fácil, hein, mano? Vixe. Tá injusto isso daqui, hein, meu? Então, é importante vocês estarem jogando essa semana bastante pra pegar o máximo de recursos possíveis, tá? E aqui tá o reloginho, tá? Faltam cinco dias. Tá? Então nós temos quarta, quinta, sexta, sábado, domingo e vai chegar até segunda. Então, foquem bastante essa semana pra se prepararem pro dia 4, que vai ter uma atualização bem grande, com muita novidade e muita coisa legal. Eu vou postar na aba Comunidade, é... qual é o evento que vai chegar dia 4 de abril pra gente, pra vocês verem as primeiras... é... a loja que vai ter junto com os itens que a gente vai poder comprar usando as pétalas de Flores da Primavera, tá? Bom, gente, era isso. Um videozinho rápido explicando pra vocês como que devem se preparar e como que eu também tô me preparando. Eu tô aqui, não tô gastando mais AP, é... é... recarga de AP. vou... tá fazendo isso daqui, tá? Ah, outra coisa. Faça um Time Fire VR, caso você já tenha... armas... de arena. É... porque aqui... é muito bom pra você pegar com essa miragem também. Tá? E mesmo que você faça... é... no... no andar 1... aqui, ó... não tem problema, porque você vai ganhar 100 fichas, 100 moedas VR e mais 100 também, que o jogo dá, é... 100 regular e mais 100 de bônus que você ganha completando a fase. ou pode vir com uma das VR ou pode vir em itens do jogo, qualquer um desses itens, tá? Bom, gente, é isso, vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Ah, não gastem só gemas, a não ser se for pra completar a... pra completar as 140 esferas de invocação pra você comprar a skin da Saika, tá bom? Ah, vou rodar o Gat aqui, peraí, eu já ia me despedindo, mas vou rodar o Gat aqui, vamos ver. Vou até dia 30, hein? Eu achei que dia. Então, amanhã é o último dia. Opa! Dei sorte, será? Ó, legal. Bacana. Deixa eu ver se vai dar pra eu deixar forte a arma aqui. É da... Azagi. Não vai dar pra upar. Legal. Bom, gente, é isso, dei sorte, tá? Agora vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Falou?